Oração da manhã e para todo dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, oração de Santo Onofre e Salmo 17 para sua prosperidade e de seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Bom dia, amadas e amados. Iniciamos hoje mais um dia de paz e felicidade. É com muita alegria que te recebemos para oramos juntos por um ótimo e abençoado dia. Vamos nos concentrar em Deus, esquecendo de todos os problemas por alguns minutos. Que você tenha um dia com muito sucesso, bênçãos e felicidade. Que hoje o Senhor cuide de cada um dos seus passos, guiando o seu caminho e te dando sabedoria para tomar as melhores decisões. Nossa frase do dia é, o sacrifício é o amor em ação, da Beata Isabel da Trindade. Quando amamos as pessoas, nós sacrificamos nosso tempo e nossos esforços sendo úteis e auxiliando aqueles que amamos naquilo que eles precisam. Vamos orar para que nosso dia se inicie abençoado e protegido, amém. 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 Teixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários, para que Santo Onofre vos atenda em todos os seus pedidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só, e que sempre posso contar com Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração a Santo Onofre para ganhar dinheiro Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência fortes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço quatro graças, glorioso Santo Onofre. Assim como Cristo vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pedir, pois preciso ganhar dinheiro. Vós que fortes o Pai dos solteiros, sede meu Pai. Vós que fortes o Pai dos casados, sede meu Pai. Meu glorioso Santo Onofre, pelas chagas de Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa Cruz, eu vos peço. Atendei-me nas graças que acabo de pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de que necessito. Assim seja. Amém. Salmo 17 Livramento e Justiça Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que te confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra, parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio, com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que no dia de hoje você e sua família se sintam perfeitamente bem, protegidos, amparados e fortalecidos em nome de Deus. Assim seja. Amém. Mantra de sexta-feira, eu sou forte e consigo superar qualquer desafio, assim seja. Mantra de fevereiro, o amor, a esperança, e o sucesso se manifestam durante o mês de fevereiro em todos os campos de minha vida, agora e para sempre, assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre, assim seja. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.